Meus atividades de saúde, eu vou chegar aos 100 anos, esse é o normal, tá aqui pra poder ser um exemplo pra nós, né, que é possível sim chegar aos 100 anos com lucidez, com atividade, né, porque ele tá aqui provando que é capaz, e se ele pode, nós também podemos só trabalhar nossa mente, nosso corpo e nossa saúde, né, e dizer que nós, a geração prateada, 60 mais, 70, 80, 100 mais, né, então, eu sou a vó blogueira de Brasília, eu sou jornalista, recentemente lancei meu e-book, e contando um pouquinho da minha história, né, mas quem quiser pode entrar em contato comigo no meu WhatsApp, quem quiser anotar, 9251-2804, eu vou ter o prazer de mandar pra vocês, contar um pouquinho da minha trajetória do analógico ao digital, porque eu sou repórter fotográfico, trabalho na comunicação, sou a época da teografia, da câmera, do filme, e essas coisas todas, então, eu contei no meu livro como foi essa transição do analógico pra o digital, e graças a Deus, eu tenho, eu gosto, né, quando a gente gosta, tudo fica mais fácil, eu amo ensinar, incentivar as pessoas a criar redes sociais, porque nós estamos numa era que, hoje em dia, a gente está cada vez mais na solicitude, nossos filhos, nossos netos, cada vez mais ocupados, então, assim, se a gente sabe usar a rede social, viagens com amigos, e com o mundo, por que não, né, aprender o novo idioma, aprender usar aplicativos de banco, aprender se relacionar com pessoas de todos os lugares do mundo, é muito bom isso, e eu gosto muito disso, eu sou convidada pra falar sobre esse assunto, viu, deputada, sobre tecnologia, as doses na tecnologia, e, e assim, pra mim, falar sobre rede social é uma coisa que me encanta, porque eu gosto, né, eu sou da geração, da, da, do rodinho de filme, da máquina, da fotografia, é uma, uma gargora, que você tem que buscar cada vez mais conhecimento, o Arnaldo, a família dele, gratidão, André, por ter me convidado, tá, e, e é isso, o senhor Arnaldo é um exemplo de vida, e, parabéns aos familiares, os filhos, né, o carinho que tem por ele, e ele sendo esse grande exemplo, eu digo que, quando eu recebi o livro, ano passado, eu passei dois dias com ele na mão, só larguei, quando eu terminei, de entender a história lá da Margarida, e eu falei, meu Deus, que anuflação que é esse, mas, uma história encantadora, gostei de um like, e, realmente, é, muito gostoso a história que ele lançou, e, parabéns pela indicação do prêmio Javuti, né, eu até reportei no meu site, falando nisso, eu tenho o site, o jornal tabatinda.com.br, e o jornal tabatinda fala sobre política, igualidade em geral, diplomacia, e tudo mais. Broteira de Garacinha, DF, então, Broteira de Garacinha, DF, Instagram, TikTok, Facebook, e tudo quanto a rede social.